Maiker é venezuelano e chegou ao Brasil em 2016. Ele já havia cursado administração e procurava oportunidades para continuar estudando. Ficou sabendo de um edital da UFPR voltado para migrantes e refugiados e viu ali a oportunidade de seguir o seu sonho. Hoje, está no último período do curso de odontologia, prestes a se formar. A minha trajetória foi extremamente frutífera. Eu acredito que nesses quatro anos e meio, que era para ser quatro anos e meio, mas por causa da pandemia acabou se tornando cinco, eu consegui aproveitar e vivenciar a universidade nos diferentes aspectos. Nos três pilares fundamentais, educação, ensino e pesquisa, consegui me inserir de forma satisfatória em todos eles. Agora, já tem um pouco de saudade, aquela saudade prévia, porque, embora a universidade tenha uma rotina demandante, de certa forma, quando se é migrante, ela te proporciona um respaldo. Então, a gente acaba sentindo a universidade como a nossa casa. Como Maiker, muitos outros migrantes e refugiados da Venezuela, mas também de outra dezena de países ao redor do mundo, podem também chamar a universidade de casa. Isso só é possível porque a UFPR possui um edital específico para ingresso de quem vem de fora do país e quer estudar por aqui. Neste ano, essa oportunidade vem com novidades no processo. O grande diferencial desse edital é que tanto a possibilidade do reingresso quanto a possibilidade do ingresso serão no mesmo processo seletivo, diferente dos anos anteriores. Então, todos os candidatos ingressarão em 2025 e, no momento da inscrição, ele faz a opção ou para o reingresso ou para o ingresso. Nesse ano, para ingressar em 2025, serão 118 vagas para reingresso, que são vagas remanescentes da universidade, e 10 vagas para ingresso. O ingresso na universidade acontece a partir da oferta dos cursos, podendo o candidato escolher onde vai estudar. Já na categoria de reingresso, o estudante pode continuar seus estudos, que foram interrompidos no seu país de origem, podendo validar matérias e outras experiências já realizadas. Um acolhimento formalizado pelo processo seletivo, mas que tem também nome e número. Prédio Histórico da Santos Andrade, Sala 28. O local recebe migrantes e refugiados todos os dias. Ali, eles são atendidos pelos estudantes que já fazem parte da universidade. Então, aqui nós fazemos todo tipo de orientação, informação. Nós temos estudantes bolsistas que realizam o acolhimento, a orientação aqui, que também, na maior parte das vezes, são migrantes, refugiados, trabalham aqui com a gente. Nós fazemos todo o encaminhamento. E aí, além do ingresso, do reingresso, nós também temos a revalidação de diploma, que também é um outro processo. Para quem já fez um curso superior e gostaria de revalidar aqui. Este foi o caso de Rafael, que quando entrou no Brasil, morou uma época na região norte. Procurando na internet a respeito de oportunidades de estudo, encontrou a UFPR. Foi o início de uma jornada que o levou até o curso de psicologia. Foi, eu acho que, a primeira informação que eu vi. E no que eu entrei, comecei a procurar e saber bem as informações. E aí, me preparei um pouco, né? O português, também os complementos da bibliografia. Então, foi muito gratificante saber que tinha uma universidade aqui que acolheram os imigrantes. Então, estou aqui agora, né? A Laura e a Rosene também trabalham na sala 28. Elas não escondem o prazer de estar na universidade e ainda orientar outros futuros estudantes. Estou recomendando para vários amigos também, imigrantes, para que façam agora, né? E tem essa oportunidade também de terminar o curso, se eles começaram fora ou de começar alguma coisa aqui. Porque, às vezes, a gente sai do país e não sabe se vai ter essa possibilidade de continuar estudando, de fazer algum curso. Então, acho que essa ideia da faculdade é uma boa oportunidade para todos nós, imigrantes, que temos esse sono de continuar estudando. É assim, é um sonho feito realidade. Porque, assim, é uma coisa que você... Eu já passei por fora da universidade quando eu cheguei. Assim, passar por fora da universidade, ver a universidade desde fora, ver aquela estrutura tão grande. E você saber que é uma coisa bem grande. É assim, é... não sei, uma coisa aí muito grande, assim, inexplicável. Porque você fala, meu Deus, eu consegui aquilo que sonhei. E chegar naquilo que você sonhou, daí é uma alegria muito grande, assim, graças a Deus, né? O edital completo está no site do Núcleo de Concursos e aceita inscrições até o dia 15 de março. Acesse o documento utilizando o endereço de QR Code ao lado ou pelo link em nossas redes sociais. Então, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL